Mãe, mãe, mãe Vozes no vento Emanam o sinal Quando chegará meu bem Chega voando do espaço sideral E preencherás Equilibrará meu mundo Com forças do bem Emanam o sinal Se revelará E transformará o tempo Com forças do bem Vozes no vento Emanam o sinal Quando chegará meu bem Chega voando do espaço sideral E preencherás E preencherás Equilibrará meu mundo Com forças do bem Emanam o sinal Emanam o sinal Se revelará E transformará O tempo Com forças do bem Emanam o sinal Com forças do bem Emanam o sinal Se revelará E transformará O tempo Com forças do bem Emanam o sinal 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 A CIDADE NO BRASIL